Oi, tudo jóia? Hoje vamos falar um pouquinho sobre tabela periódica. Tabela periódica é muito, 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 muito importante para a química, né? Mas ela nem sempre foi linda, maravilhosa, organizada em famílias, períodos e características igual é atualmente. E eu vou contar um pouquinho da história para vocês, então senta que lá vem a história. A tabela periódica, ela tem o objetivo de quê? Organizar, classificar e agrupar os elementos químicos. E ela é tão importante que em 2019 a ONU elegeu como o Ano Internacional da Tabela Periódica, porque foi comemorado 150 anos da primeira tabela periódica organizada do jeito que a gente conhece, por Mendeleev. Bom, mas a gente sabe que a química mesmo, ela começou lá na Grécia Antiga com os filósofos gregos há muito tempo atrás. E as primeiras tentativas de se organizar esses elementos químicos de uma forma periódica foi lá também pelo filósofo Empédocles. Então Empédocles sugeriu essa formação aí que vocês estão vendo dos quatro elementos químicos que eles tinham, que eles consideravam, que era ar, terra, fogo e água. Só que atualmente a gente sabe que eles não são elementos químicos, né? Mas é interessante ressaltar que algumas coisas dessa época a gente ainda utiliza até hoje. Por exemplo, o símbolo do fogo é utilizado quando a gente fala de reações de aquecimento, aquele triângulozinho. Bom, mas depois da Grécia Antiga, será como que começaram-se a organizar os elementos químicos? Como você sabe, aquela teoria dos quatro elementos, né, ela não existia mais, e foi se desenvolvendo a teoria atômica, entre outros fatores. O vídeo de hoje, então, não é sobre os elementos, é sobre a tabela periódica. Em 1789, Lavoisier, o nosso famosinho, ele já tinha conhecimento sobre 33 elementos químicos. E ele separou esses 33 elementos químicos em grupos, sendo ele gases, metais, não metais e elementos terrosos. Foi um grande evento, né, para a química. Porém, lá no século XIX, já se conheciam 63 elementos químicos, daqueles que a gente conhece aí na tabela periódica atual. Mas a química foi se desenvolvendo, pesquisadores químicos também tentaram reorganizar. Por quê? Porque foi descobrindo vários outros elementos químicos. Então, a gente precisava organizar esses elementos químicos, né? E em 1823, o pesquisador Johann Doberheine, talvez, ele desenvolveu a lei das tríades, onde ele pegava dois elementos químicos, né? E o elemento do meio, ele seria o peso molecular dos elementos centrais. Então, seria tipo uma média daquelas massas. Não deu muito certo, faltou alguns elementos para se encaixar nesse padrão. Mas tudo é o quê? Conhecimento. Em 1849, o Hess, também famoso, porque já desenvolveu várias coisas na área, tanto de química quanto de física, ele propôs uma coisa muito importante. Porque antes a gente era grupos, né? Lavoisier propôs grupos. Aqui, a gente já tinha famílias. Então, o Hess propôs que essas famílias, eles tinham propriedades químicas semelhantes daqueles elementos químicos. Bom, mas será que quando a gente é químico, a gente pode gostar de outra coisa? Alguns pesquisadores, antigamente, eram químicos, mas tinham uma outra profissão. E eles tentavam o quê? Trazer um pouquinho dessa profissão também para a química. Temos um famoso músico químico, que também propôs um modelo para a tabela periódica. Então, o músico e químico John Alexander, em 1866, ele propôs a Lei das Oitavas. Por quê? Ele gostava muito de música. Então, ele tentou organizar de forma periódica os elementos com uma diferença de peso de 7, para lembrar a Lei das Oitavas, igual vocês podem ver a seguir. Isso virou o quê? Uma chacota entre todos os pesquisadores, né? Que ele era um músico e químico, ninguém levou isso a sério. Porém, em 1887, ele foi reconhecido pela Royal Society e ganhou uma medalha. Bom, mas não é só ele que era químico e tinha uma outra profissão também. Temos esse pesquisador que eu te desafio a falar o nome dele de forma correta, que ele também era geólogo. E em 1862, bem pertinho do outro músico, ele sugeriu a ideia do parafuso telúrico, como vocês podem observar a imagem. Nesse modelo, como vocês podem observar, os elementos, eles são distribuídos ao longo da superfície de um cilindro em uma reta crescente de 45 graus de inclinação. E aí, eles são alinhados verticalmente com os elementos que possuíam propriedades semelhantes. Ele foi o primeiro pesquisador que sugeriu um arranjo periódico na nossa tabela periódica. Agora, vamos conhecer o embate da tabela periódica, que é sobre dois pesquisadores que ainda se tem muito sobre quem que é o dono da tabela periódica. Bom, temos aí um embate histórico, né? Entre Mendeleev e Meier. Por quê? Os dois estudavam e tentavam organizar os elementos da tabela periódica de maneira quase no mesmo ano. Um em 1869, outro em 1868. Entretanto, um estava lá na Alemanha e o outro estava lá na Rússia. E eles tiveram umas ideias muito próximas. As contribuições do Meier foi através, ele conseguiu propor uma tabela com características, né? Os elementos eram separados pelas suas propriedades físicas e também pela sua massa. Foi dessa forma que ele organizou a tabela periódica. E o Mendeleev, ele fala que ele estava jogando o jogo de cartas, paciência, e de forma que ele teve uma ilustre ideia de que organizasse esses elementos de maneira que ordem crescente do peso desses elementos químicos. Então, diz ele que enquanto ele jogava paciência, teve essa ilustre ideia aí de organizar a tabela periódica. Não sabemos se é verdade. Mas, em 1913, Moseley, ele que propôs a tabela periódica da forma como na qual a gente conhece. Como que é a tabela periódica atual? Ela é organizada através do número atômico, que é o número crescente, igual a gente pode ver. Mas tiveram muitas mulheres também que fizeram contribuição, tanto na descoberta desses elementos químicos, quanto também na organização. Vamos ver um exemplo de algumas delas. Como eu só falei de homem até agora, vamos exaltar o poder feminino também presente na tabela periódica. São algumas pesquisadoras que descobriram alguns elementos, né? A mais famosa, Marie Curie, já tem filme sobre a história dela, bem interessante. Bom, Marie Curie, ela descobriu o elemento rádio e o polônio, foi laureada com dois prêmios Nobel em 1903 e 1911. E atualmente, né? A gente tem o elemento cúrio, com o número atômico 96, que é em homenagem a ela. Temos também Lise Meitner, ela descobriu o isótopo do protacnídeo, PA. E a gente tem também o elemento químico, como representação em homenagem a ela, que é o 109, Meitnero. Outras pesquisadoras, como a Aida Nodak, em 1925, ela descobriu o rênio, o elemento químico. A Berta Carlique, que ela descobriu os isótopos do astato. E a Marguerite Perey, que ela descobriu o elemento químico frâncio. Essa é a tabela original, atual, que a gente usa. E ela é feita pelo quê? Pela IUPAC. Essa tabela, ela tem 118 elementos, sendo entre eles naturais e sintéticos. Bom, eles são organizados em famílias, como vocês já sabem. E qualquer dúvida também, sobre características da tabela periódica, já tem vídeo no canal. Bom, e uma coisa interessante é que 45 desses elementos naturais, eles já correm risco de extinção. Aí você vai me falar, tá, mas o que que isso vai mudar na minha vida? Igual, por exemplo, o elemento químico índio, ele é utilizado para fazer as telas de celular. Então, o desenvolvimento da química e de outros materiais sintéticos também, para tentar, né, dar uma aliviada nessa questão, nessa extinção desses elementos que são extremamente naturais. Então, para o desenvolvimento de novos materiais, para novas tecnologias, para vocês utilizarem. Então, a tabela periódica, a história dela também faz parte dos nossos dias atuais. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. E até a próxima aula.